A CIDADE NO BRASIL Muito bem. Onde estamos? Estamos em Benópolis. Vamos andar aqui na área de pedestres. Como é que as caras aqui têm conforto? Tá bom. O que é você aqui? O que é? Tem salada. Tem aquela carne crua que eu te falei. Bazar de histórias. Vem ele. De volta aos bondes, hein Regina? Parece o... O metrô... Bem moderninho, hein? Olha. A cidade é bem grandinha, né? É grande demais. Bom tamanho. E a sapataria ali? André. Toda hora tu repete. Muito bem. Tchau, tchau. 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 Simpática Simpática Aí depois a gente viu até em Tartão Postal Diz que a cidade foi estudante Até Napoleão estudou aqui Até Napoleão estudou Como é que é? As garotas, esses estudantes Passaram rindo Uma vontade de serem filmadas Também em vez de passar por trás de mim Passaram pela frente e não foram filmadas Se soubesse que vai para o Brasil a gravação É, claro Nem é